Tadinho, o bichinho tá morrendo, o seu dedo tá... E agora tá morrendo de forma também, tadinho. Mas é mais cedo, pelo jeito aí. Tô puxando, tô puxando, tô sentindo aqui. Tô puxando. Tô puxando. Tirei mais, sabe aí na boca, viu? Não sei, tadinho. Tão molhado, né? Tão as presas. Pessoal, o javali é legítimo. Ô, nós é bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.